É nada, foi nada, se jogou, se jogou, esperou o contato, o contato veio É nada, foi nada, foi nada, se jogou Esperou o contato, o contato veio, viu que o juiz está marcando tudo e pulou Esperou se o juiz não marcou nada, eu daria amarelo por simulação Esperou se o juiz está marcando tudo e pulou Esperou se o juiz está marcando tudo e pulou